Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Servirão CX e hoje pessoal iremos falar sobre o Banco Itaú, tá? Mais precisamente sobre esse cartão aqui, ó, do Pão de Açúcar emitido pelo Banco Itaú, tá bom galera? Um cartão que te dá vários benefícios se você comprar na rede Pão de Açúcar, ok? Então, antes de começarmos, já deixa aqui abaixo o like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? E roda a vinheta! Bom galera, esse foi o segundo cartão do Banco Itaú que me aprovou aí nesse ano, tá pessoal? Meu segundo cartão de crédito aprovado em 2022 Galera, e esse cartão eu consegui aqui em menos de 24 horas, é isso mesmo pessoal Em um dia anterior, né, eu pedi o cartão, porque eu fiz até um vídeo aqui no canal, né, o Click Visa E agora, recentemente, estou fazendo um vídeo a respeito desse novo cartão do Pão de Açúcar, tá? Um cartão muito bonito, vocês podem ver aí, ó Ele vem com algumas informações na frente, né? Tem a tecnologia contactless, né, que é aquela famosa tecnologia por aproximação É o cartão da bandeira Visa, né, que te dá anuidade grátis Tem as informações aí na frente, né, o número do cartão, o seu nome E atrás tem o código CVV, né, que é aquele código de 3 dígitos, tá bom? Pra quem não sabe pessoal, esse cartão aqui do Pão de Açúcar é um cartão de entrada, né, emitido pelo Banco Itaú Na bandeira Visa e também na bandeira Mastercard Vale lembrar que você fazendo a solicitação desse cartão, na bandeira Visa você fica totalmente isento de anuidade, tá galera? Já pedindo ele na bandeira Mastercard, você paga uma anuidade de 12 parcelas de 18 reais O equivalente a 216 reais, tá bom? Vale lembrar pessoal que pra obter esse cartão aqui do Pão de Açúcar, né, que é a versão de entrada, a versão mais básica Você tem que ter uma renda mínima de 800 reais, tá bom? Uma renda comprovada de 800 reais E como eu falei, anuidade é grátis pra sempre, você solicitando o mesmo na bandeira Visa Bom galera, agora eu vou falar para vocês alguns benefícios que esse cartão te oferece Você comprando nas redes do Pão de Açúcar Você ganha 20% de descontos em vinhos, cervejas, especiarias e em queijos, tá pessoal? E 20% também de descontos em marcas exclusivas, né, como a Qualita, Taek e Casino, né, que são marcas exclusivas do Pão de Açúcar Sem falar que você ainda conta com os diversos benefícios aí da bandeira Visa, né E esse cartão é um cartão internacional clássico, vocês podem ver aí, ó É uma porta de entrada, galera, pra outros cartões do Pão de Açúcar, né Aqueles outros cartões aí que pontua a cada um real gasto, né Que vale muito a pena pra você que gosta de fazer viagens, né De acumular milhas, vale muito a pena Então, essa é uma porta de entrada aí do Pão de Açúcar, tá bom? E você futuramente pode estar migrando pros outros cartões do Pão de Açúcar, né Que pontua a cada um real gasto, tá galera? Então, você pode fazer um upgrade aí mais na frente, ok? E agora, pessoal, eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer o desbloqueio desse cartão Utilizando o próprio aplicativo do Banco Itaú Sem precisar entrar em contato aí, né, com o 0800, tá bom? Então, vem comigo! Bom, pessoal, pra tá fazendo o desbloqueio desse cartão é muito fácil Após você logar no aplicativo, você vai até a opção Serviços, né Que fica aí no rodapé do aplicativo Em seguida, você vai estar abrindo a opção Cartões Do lado superior esquerdo E o próximo passo, você vai rolar aí o seu celular até no finalzinho, ok? E aí você vai escolher a opção Desbloqueio de Cartões Você vai dar um toque E em seguida, o aplicativo vai perguntar qual cartão que você quer estar fazendo o desbloqueio Nesse caso aqui, já está selecionado, né, com o primeiro O Pão de Açúcar Vou dar um toque aqui E aí, pessoal, aqui abaixo ele vai pedir pra você digitar os três dígitos que fica no verso do seu cartão, né O código CVV Após digitar o seu código, você vai vir na opção Continuar para Desbloqueio Em seguida, você vai inserir a senha de seis dígitos A mesma que você utiliza pra entrar no app do Itaú E também pra fazer suas transações no caixa eletrônico Vai aparecer a mensagem Solicitação realizada com sucesso E por fim, seu cartão já estará desbloqueado Vira aí, galera, como é muito simples e fácil estar desbloqueando seu cartão Itaú do Pão de Açúcar Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Se gostou, deixa o like aqui abaixo E a gente se encontra no nosso próximo vídeo E aí, galera, como é muito simples e fácil estar desbloqueando seu cartão E aí, galera, como é muito simples e fácil estar desbloqueando seu cartão